Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu venho com muita felicidade mostrar pra você uma planta que cresce rápido, é de fácil cultivo e é muito bonita, tudo que a gente adora essa planta era sueca ou também chamada de dólar é o Plectantrus numularius é uma herbácea reptante reptante significa que ela vai procurando o chão ela é da família das Lameáceas e é oriunda da Austrália e das Ilhas do Pacífico ela chega a ter 20 centímetros de altura mas muitas vezes ela não chega a ficar tão alta e já vai caindo por ser reptante então as pessoas costumam tê-la ou em vasos pendentes como esse maravilhoso aqui ou mesmo como forração ela fica muito bonita como forração mas ela não aceita pisoteio então ela pode se danificar se ela tiver pisoteio as folhas são arredondadas coriáceas, brilhantes e elas tem essas bordinhas aqui chanfradinhas elas são denteadas então a folha é mais arredondada algumas podem adquirir uma coloração diferente de acordo com a incidência de luz então olha que legal essa mesma planta se ela está a sol pleno ela fica com essa coloração aqui meio verde limão dependendo e a folha não fica tão grande se ela está a meia sombra ela vai ficar com as folhas maiores e mais escuras então ela vai atingir desde o verde limão até uma coloração mais azulada mais um verde mais escuro olha esse aqui esse já está a uma coloração bem diferente então se a gente pega essa planta e essa a gente pode até pensar que são plantas diferentes e não elas são da mesma espécie ela dá umas florzinhas brancas geralmente na primavera então a minha ainda não deu como a gente ainda está na primavera pode ser que ela ainda dê mas não é o mais importante da planta a planta é cultivada pela beleza da sua folhagem as flores quando aparecem são um presente a mais existem duas variedades que é a normal que no caso aqui é totalmente verde diferentes tons de verdes e a variegada que tem essas manchas brancas então ela é muito bonita também a variegada não é tão comum de se encontrar esse vaso por exemplo tem as duas então dá todo um charme especial para ela é uma planta que nos indica quando está com falta de água ela é uma planta que é considerada suculenta por conta dos seus ramos serem mais armazenadores de água mas ela gosta de água então nesses calorões que dá a gente pode aguar uma vez por dia num substrato bastante poroso e rico em matéria orgânica e ela fica bem debilitada quando ela está com falta d'água ela fica bem, bem caidinha a gente coloca água nela logo ela vem linda e maravilhosa então ela é muito, muito interessante para a gente ter a gente pode ter no chão onde pega uma região onde pega o sol da manhã sol pleno do meio dia pode queimar as suas folhas então não é o ideal o ideal é o sol da manhã ou meia sombra iluminada não aquela meia sombra total que não entra nenhum raiozinho tem que estar próximo a uma janela então eu tenho na minha casa essa linda planta eu vou deixar ela perto de uma janela em cima de um cômodo ela vai crescendo e vai deixando a nossa casa cada vez mais linda essa é uma planta que está sendo bastante cultivada ultimamente é uma planta muito bonita e muito ornamental mais um detalhe para fazer a multiplicação é a coisa mais fácil do mundo a gente vai pegar um galinho pode ser um galinho de mais ou menos uns de 10 a 15 centímetros a gente vai retirar as folhas da base e vai colocar esse galinho em casca de arroz carbonizada que é especial para fazer mudas tanto por sementes quanto por estaquia então vocês terão lindas plantas se seguirem essas dicas que eu acabei de dar um grande abraço compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo E aí E aí E aí